Reconheço muito bem que não posso te perder Eu nunca vou viver em paz se eu tiver que te esquecer Ser feliz é te amar, pode ter certeza Meu lugar ao lado seu será, deixando a luz o amor brilhar Não vai ter jeito, não adianta mais Só com você consigo ser feliz Não vai ter jeito, não adianta mais Eu sei que o destino fez a gente se encontrar Eu sei que o destino fez a gente se amar Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim Mais que uma sombra Mais que uma sombra em mim Viu quanto é bom? Esquentar, pegar no prêmio Tem razão que não tem medo e quer alegria É preciso compreender como a vida tem que ser Paixão, atenção, prazer Se vim, vem agora É só começar Pra não ficar fora do ar Pegue essa trilha Troque a pilha, vem dançar E então fique sempre no ar É só trocar a pilha Como é Eu vou te mostrar como é Vem que você vai se soltar E vai subir Fica no ar Vamos dançar Aproveite a luz que o som Tá correndo bem Total ataque Cusica Habilidade Divertido e bom Preste atenção Em Nova York No Japão Na Alemanha e em Paquidão Vamos dançar Norte a sul De norte a ué De Rui, Zambu Quando eu sou dançado não sei se tá errado Só sento no ar Só sento no ar Veja se consegue também Inteligente Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Esteja no ar Ha, 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 ha Esteja no ar Vamos lá Para dançar Vale a pena Gostar, querer Aprendade A habilidade Aproveite a dança Não passe E aproveite bem É de norte a sul Em Nova York No Japão Na Alemanha e em Paquidão Vamos dançar Norte a sul De lá, tchau, é De Rui, Zambu Quando eu tô no ar Não sei se tá errado Só sento no ar Só sento no ar Veja se consegue também Talvez gente Esteja no ar Esteja no ar Ah, 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 ah Esteja no ar Esteja no ar Ah, 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 ah Esteja no ar Vamos lá Esteja no ar Esteja no ar Esteja no ar Esteja no ar Teja lua, teja lua.